Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. O Bernardo Souza compartilhou com seus seguidores ontem, no sábado, dia 4 de fevereiro, ele praticando um novo tipo de esporte. Em Portugal, a modalidade dessa atividade se chama Todo Terreno. No Brasil, chama-se Fora de Estrada. Antes de verem o Bernardo praticando, agradeceremos muito se vocês deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada! Confiram tudo a seguir! É, anota-se a diferença de peso. É uma condução completamente diferente. É um carro que conduz-se com mais estabilidade. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!